Crônica espiritualista A Senhora do Lago Autor Pablo de Salamanca Aquela manhã, com o sol aparecendo timidamente entre nuvens, era um dia difícil para Nívia. A jovem acabava de sair de casa com a ideia de se suicidar. Levava em sua bolsa uma garrafinha com água e alguns comprimidos, pretendendo tomá-los a cerca de um quilômetro de sua residência, na beira de um lago meio isolado, junto a uma mata. Enquanto caminhava em direção ao seu pré-traçado destino, Nívia mantinha pensamentos negativos e um tanto turbulentos. Avaliava que, até aquele ponto de sua vida, com os seus 18 anos, não havia conquistado o que desejava. Tinha um amor não correspondido, acumulava mágoas familiares, não ia muito bem nos estudos. E ia enumerando suas pretensas derrotas, preferindo enxergar o mundo com olhos muito nublados. Após os minutos da sua lenta e introspectiva caminhada, que não lhe permitia ver as belezas da estrada, nem ouvir o canto dos passarinhos, chegou ao lago. O conjunto do local formava um aspecto exuberante. Alguns raios solares, devidamente filtrados pelas nuvens, atingiam o espelho d'água, promovendo um verdadeiro espetáculo de cores. Ao fundo, havia um morro todo coberto por árvores, alternando vários matizes de verde. No entorno, muitas flores na vegetação rasteira. Aquele lugar provocava um verdadeiro contraste em relação à intenção da moça, que, ao notar a paisagem, sentiu o seu poderoso impacto. Nívia, então, se permitiu sentar numa pedra quase à beira do lago. Seus pensamentos melancólicos foram deixados brevemente de lado, enquanto seus olhos paravam, hipnotizados, na luz refletida pela superfície da água à sua frente. Durante os momentos em que admirava a natureza, não tinha o impulso de tomar os comprimidos dentro de sua bolsa. Naquele instante, havia uma luta interior. A vida pulsava no seu entorno, mas ela desejava morrer. Entretanto, algo interrompeu suas ideias conflitantes. Alguém lhe disse Nívia, surpreendida, se virou na direção da voz e se deparou com uma velha senhora. No seu rosto, estava estampado um sorriso muito branco, que contrastava com a sua pele negra. A jovem, diante da simpatia daquela idosa, se viu obrigada a responder. Gostei sim, senhora. É um lugar muito bonito. Eu venho sempre aqui, sabe? Apesar da minha idade, das dores nas juntas e das minhas pernas já tão pesadas, venho sempre para ver essa beleza que Deus nos deu. Nívia não tinha como negar, até porque simpatizou com a mulher. Além disso, a pedra era bem extensa e acomodaria quatro ou cinco pessoas facilmente. Assim, falou. Claro, fique à vontade. Depois que a velha senhora se acomodou na outra ponta da pedra, se fez um período de silêncio. A jovem voltou a pensar no suicídio brevemente, entendendo que agora havia um obstáculo. Recordou também a sua mágoa mais recente e profunda. A rejeição de seu namorado, que preferira romper com o relacionamento. Mas, suas divagações foram interrompidas pela velhinha. Sabe, minha filha, a vida dá muitas voltas. Quando a gente perde alguma coisa, Deus nos provê com algo ainda melhor. Nívia ouviu o seu ponto de vista, calada, mas ficou a pensar no assunto. Como o adolescente nada retrucou, a senhora voltou a se comunicar. O que se pensa que é uma derrota, sempre é uma lição. E quando a lição é aprendida, a derrota foi apenas o caminho para a vitória. Gostaria muito de acreditar nisso que a senhora está falando, assinalou a moça. A idosa sorriu ao perceber que havia chamado a atenção da jovem. Em seguida, a senhora indagou. Em que não acredita? A resposta não tardou. Minha vida é meio complicada. Tudo o que desejo me escapa. Não consigo ser feliz e acho que levo tristeza para os outros. A experiente mulher, então, colocou. Filha, é muito importante compreender cada situação e aprender a olhar para a frente. Que tal levantar os olhos agora e ver o que está bem à sua frente? Nívia, que conversava de cabeça baixa, fez automaticamente o que lhe foi proposto. Então, pôde notar que o sol havia aparecido completamente, com grande vigor, saindo de trás das nuvens. Sua luz se refletia pujantemente nas águas do lago. A imagem era impactante e, aproveitando-se disso, a idosa tornou-se a se comunicar. A tristeza só fica em nós, se alimentamos ela. A luz do sol é para todos. Eu podia ficar escondida na minha casinha de sapê, mas sempre que posso, venho aproveitar o sol aqui, nesse lugar tão bonito. A adolescente, em seguida, começou a chorar. Suas emoções estavam represadas há muito tempo. Talvez a beleza do ambiente, somada à presença daquela pessoa conselheira e acolhedora, tivessem facilitado a torrente de lágrimas que naquele momento fluía. A velha senhora apenas silenciou. Após alguns minutos de pranto, Nívia se recompôs e pôde ouvir. Está melhor, minha filha? A jovem respondeu que sim e passou a colocar, mais claramente, as suas mágoas e medos, aquela pessoa sentada a dois passos de si. A idosa dialogou com Nívia, trazendo novos pontos de vista e inspirando fé numa renovação interior, bem como confiança no futuro. Depois de um tempo, já se despedindo, a senhora disse Vou-me indo. Fique com Deus, filha, mas não esqueça de deixar esses comprimidos que estão aí na sua bolsa, ali na beira d'água. Nívia, muito surpresa, pois nada havia dito sobre suicidar-se, falou Sim, senhora, mas como sabia? Posso lhe dar um abraço? A experiente mulher respondeu Você não pode me abraçar, filha, porque sou espírito, mas sempre que quiser pode me encontrar aqui. Agora vá, porque a sua família, que muito te ama, está lhe procurando. A jovem apressou-se em obedecer, mesmo estando um tanto atônita. Colocou os comprimidos próximos ao espelho d'água e subiu para a trilha, que dava caminho de volta para a sua residência. Após alguns metros de caminhada, não resistiu à curiosidade e olhou para trás. Então, ela pôde ver a senhora andando lentamente em direção ao lago, estando envolvida em brilhante luz lilás. A idosa foi penetrando em suas águas até desaparecer da superfície.